Vocês viram a propaganda nova do governo federal, Vera, Andréas e Madu? Vimos. É, então, subiram, o governo subiu, né, no Twitter, mas não foi bem recebida essa propaganda não. Até agora foram mais de mil comentários, a gente visualizou agora há pouco, e a grande maioria criticando. Original, tem um trechinho dessa propaganda aí? Coloca só pra gente discutir aqui. Vai lá. E só na metade da propaganda o vídeo muda, né, e a torcida começa a vibrar, aparece mensagens, viramos o jogo, aqui é Brasil, enfim. O que você achou dessa campanha, Vera? Eu acho que essa mistura de futebol com política é tão velha quanto ultrapassada, né? Podíamos ficar sem essa, essas metáforas putebolísticas poderiam ter deixado a Ribalta junto com o Lula, que era o zero e vezeiro desse tipo de comparação. E aí a mensagem política é óbvia, távamos perdendo o jogo antes do impeachment, voltamos a ganhar depois do impeachment. Acontece que isso pode ser uma mensagem boa pra um partido político, seria uma boa mensagem pro PMDB. Vai, seria defensável pro PMDB vestir essa camisa, empunhar essa bandeira, etc. Pra uma propaganda institucional do governo federal, eu acho que ela fere alguns princípios constitucionais, que dizem que a propaganda estatal tem que ser impessoal, a política, né, que tem que apenas comunicar dados institucionais. Eu acho que ela quebra totalmente essa institucionalidade, é uma propaganda política, é uma propaganda até bem tosca, né, do ponto de vista da imagem e do que ela, né, da sua sutileza. Então eu acho que se gastou o dinheiro público pra se fazer uma peça de panfleto político. Acho que isso, podíamos aposentar essa prática no Brasil. O que você acha, Amadu? Cara, qualquer analogia com o futebol que você faz pra mim, você fala pra mim em futebol e Brasil, a primeira coisa que vem na cabeça é o 7x1 da Alemanha. Começa assim, né? É verdade. É o 7x1 da Alemanha, não. Não, eu sei que é, Biera, mas o que vem é o 7x1. O que ficou é o 7x1, né? Essa é a marca. Eu já cansei de falar aqui. Eu não acredito nesse bolo de galinha, né, nessa coisa. O que eu acho interessante, e eu acho até uma mudança dos tempos, né, é o governo hoje, o executivo, ele dá preferência aos vídeos de internet, né, pra fazer a veiculação da mensagem. Isso, pra mim, é um arco interessante, eu que trabalho na área, eu acho que uma coisa, é uma mudança, né? Você vê que hoje o mainstream, ele passa principalmente pela internet. É mais um motivo, inclusive, pra aqueles que nos acompanham e ainda não assinaram o canal do 31, que assinem. Porque você pode não só escutar, ver o programa, ver a imagem linda da Vera Magalhães comentando as coisas. Você pode participar do nosso, fazendo comentários e tal. Então, eu acho que eu, como trabalho com isso, eu acho é um mistureiro. Mas a propaganda em si, realmente, é uma porcaria. Pô, se tivesse encomendado aqui na minha filha, a gente fazia melhor. Que barbarado. O que você acha, André Azar? Mas o Marcelo Madureiro ia fazer a propaganda do governo Temer? Madu? Tá ruim pra todo mundo. Olha aqui, olha aqui, deixa eu, deixa eu fazer um comentário aqui. Não tenho nada. Eu ia até superfaturar, pô, eu ia fazer uma... É, você levantou, levantou lá, levantou lá na ponta, né, Madu? Mas o, mas o que eu ia dizer é o seguinte, pouco a acrescentar aos colegas, apenas pra registrar, o espanto com o fato de que alguém tenha recebido, e provavelmente muito, pra fazer isso.